Mais uma vez, a bronca é o transporte público de Marabá, que parece não ter uma solução ou melhoras realmente efetivadas. Nossa equipe ouviu quem depende dos coletivos no dia a dia e a insatisfação permanece. Tá precisando melhorar? Tudo. O que a senhora enfrenta todo dia dentro dos ônibus? Onde o quente, onde o sujo, o ônibus, o que não passa na hora, é tudo. E as catracas estão apresentando problemas também? As catracas estão velhas, né? Estão precisando de trocar, né? Esperar, esperar e esperar mais ainda. Essa tem sido a rotina dos marabaenses aqui no município. Sempre tem uma ocorrência, um relato, uma denúncia sobre o transporte público marabaense. Dessa vez o problema é com as catracas. Mas a nossa equipe tenta averiguar, mas as informações que nos chegam é sempre a mesma. Decepção com o transporte público que precisa ser melhorado. Já para esse cidadão marabaense, não tem outra resposta. Mas sobre o transporte aqui, o transporte aqui tá devagar. Em nota, a Secretaria de Segurança Institucional informa que está verificando junto ao Conselho Municipal de Transporte e também a empresa para a resolução o mais rápido possível deste problema pontual. Então, vamos lá. A Secretaria de Segurança Institucional informa que está assistindo ao Conselho Municipal de Transporte e o Conselho Municipal de Transporte.